Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos na Escola Raimundinha Carvalho, onde está acontecendo o primeiro sarau literário, um grande evento que vai somar sobremaneiro na educação das crianças. E esse sarau, como o próprio nome já disse, tem música, poesias, tem também contos infantis. E na distribuição das missões, o equipe ficou responsável para essa parte, de mostrar os contos infantis. E é com essa equipe que nós vamos falar a partir de agora. Aqui são as crianças que serão beneficiadas com esse trabalho, são os estudantes aqui da escola, estão aí todos contentes, todos felizes, porque não existe alegria melhor do que aprender. Vamos conhecer a equipe responsável por esse aprendizado e saber mais detalhes sobre esse evento. Os integrantes da equipe. Professora especialista Eugênia Santos. Bom dia, bom dia, Carvalho. Professora da Guia. Eu faço parte aqui da organização. Lara Letizia também faz parte da organização. A Mundo Falcão e a turma do Chapeuzinho Verde. A Parricida Barreto. Sou professora do segundo ano, faço parte também. Ana Lúcia Rodrigues de Araújo, sou professora do segundo ano, também faço parte da equipe Chapeuzinho Vermelho, com muito prazer. Slade Faria, faço parte da sua professora também, faço parte daquilo também. Bom, professora, eu quero que a senhora nos mostre aí a sala, esse evento assim, quero que a senhora te desse mais detalhes, tá ok? Vamos lá de aqui. Aqui temos, aqui temos o Chapeuzinho Vermelho, o conto completo, nossas crianças. Essas aqui são as crianças do segundo ano. Segundo ano A e B. Aqui está a Árvora do Conhecimento. Escolhemos Monteiro Lobato e Maurício de Souza, que as crianças muito gostam das historinhas de Cebolinha, Mônica e do Sítio Picapá Amarelo. Junto temos aqui a almofada literária, que é a história de Chapeuzinho Vermelho. E aqui temos o varal literário, que são as histórias que nós estamos levando às crianças. São várias histórias, onde tem até contos bíblicos também, Daniela, a Copa dos Leões e outros. E agora aqui nós vamos para este lado. Nós temos alguns contos infantis, como Branca de Neve, Cinderela, Pé-Té-Fã, Branca de Neve e Três Portinhos. E aqui nós temos o autor, que é Monteiro Lobato, que é o Sítio Picapá Amarelo, com o personagem Míli Visconde. E nós temos um conto aqui, que é Cinderela. E temos aqui alguns autores também da literatura infantil. Rapunzel, Branca de Neve, Conteiro Lobato e o Tiago Ferro e a Bela Fera. E aqui estão os contos. Se for um evento dessa magnitude, ele é o primeiro, mas com certeza outros virão, né? Virão. Outros virão com mais novidades. Ok. Parabéns pelo evento, pessoal. E sucesso, viu? Estão aqui os alunos aqui perfilados, pronto para a porta. Nós aqui registrando e vamos ensinar essa matéria, porque o sarau está só continuando. Nós vamos mostrar mais detalhes daqui a pouco. Vamos só registrar aqui também essa porta. Muito bem. Portal UJC, 24 horas com você.